E aí seus ETzinhos, beleza? Eu sou o Pink e essa é a História Sem Fim. Mano, eu tava reparando aí que hoje em dia todo mundo é viciado em séries de TV, né? Com essa onda de Netflix, todo mundo quer fazer maratona de não sei o que, que quer passar o dia vendo séries. E cara, você lembra onde tudo isso começou? Não tô lembrado não. Bom, então hoje eu vou dar uma desenterrada aí em algumas séries antigas aí que a gente nem lembrava mais. Mano, pra começar aí, o SBT era a emissora que mais trazia séries de TV pra gente. Assista agora a mais uma atração do SBT, Classificação Livre. É, sem falar que eles passavam durante seis meses, depois não passava mais, passava três meses, passava o episódio 1, depois passava o episódio 10, mas tudo bem. O quê? Como? Bom, essa série que eu vou falar aqui é uma daquelas que você tem alguns flashes de memória, que você vê a imagem e você fala assim, nossa, pior, eu lembro isso daí, eu já assisti isso em algum lugar. Porque lá em 1994, a Rede Globo estourou quando lançou a série do Power Rangers. Aí o SBT não podia ficar pra trás, né? Ele pensou assim, ah, tem uma série aí que ela é igual aos Power Rangers, tem a mesma história, ninguém vai notar a diferença não, vamos passar ela. Aí pra competir com o Power Ranger, o SBT começou a passar a série, cara, acredite ou não, esse é o nome da série, os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. É, que a temática é até mesmo parecida com a do Power Rangers, só que numa versão do Paraguai. Que é a história de alguns estudantes, adolescentes, que, bom, como no Power Rangers tinha os órgãos lá, que era aquela cabeça falante. Nesses jovens guerreiros tatuados tinha uma gosma estranha falante. Vocês têm algum plano para derrotar o alienígena? Sim, vamos fingir a formação do Night. É, e quando os Power Rangers morfavam, eles ganhavam armaduras. E os jovens guerreiros tatuados também ganhavam, digamos, armaduras, assim. É, que isso daí só pode ter sido comprado num sex shop. E quando eles morfavam lá com as suas tatuagens mágicas, a diferença dos Power Rangers, eles mesmos ficavam gigantes. Do tamanho do Megazord lá do Power Ranger. Bom, e falando em Megazord, eles também tinham um Megazord. Que era, cara, na verdade, isso daí é um maluco vestido com uma armadura feita de papel alumínio. O pior é que eu lembro desse Megazord. Eu achava ele mó da hora, achava mó legal. Cara, esse daqui é um daqueles que a gente sempre lembra um pedacinho, que a gente tem um flash de memória, assim. Sabe que já viu em algum lugar, mas nunca lembra o nome. Não tô lembrado não. Que lá no SBT ele foi lançado como um anjo muito doido. E essa série aí conta aquela típica história que é dois amigos, um mais espertinho e o outro mais retraído. É, só que o personagem principal aí, que é o Marty, morre no primeiro episódio já. Eu desafio você a comer este hambúrguer. E morreu. É, aí depois disso ele ganha a missão de ser o anjo da guarda do seu melhor amigo. Isso daí não é Power Ranger, mas tinha o primo de Deus, que era uma cabeça gigante, que falava com o Marty lá. Somente pela sua extrema juventude é que consideramos sua admissão o céu. Isso aí, julgado como o menor. O Deus Pernit, que ele sabe da minha necessidade. Seguindo essas séries do SBT aí, esse aqui também é um que vive lá no fundo da lembrança. A gente vive tendo um flash de memória, que é a série Blossom. Que é aquela típica série americana que conta a história da família russo, que se muda para outra cidade junto com seus irmãos, depois que o pai da Blossom se separou da mãe dela. Bom, eu lembro que ele tinha um irmão que era bem descoladão, um outro irmão que era todo certinho, tinha um pai dela que era pianista. Eu também esfrego a barriga, coço a cabeça e canto Best with my woman now ao mesmo tempo. Ela consegue, eu tenho isso em vídeo. Bom, e se você estiver reconhecendo a Blossom de algum lugar aí... Eu vim mais rápido que pude. É, ela mesmo. Ela é a Amy lá do The Big Bang Terror. Agora saindo do SBT e indo para as séries que passavam lá na Rede Globo, essa daqui também é outra daquelas séries que eu mesmo só tinha um flash de memória, assim. Bom, porque essa série, ela passava domingo de manhã, lá por volta das 11 horas, 10, meio-dia, assim, na Rede Globo. Não lembro o horário direito. Faz tempo. Que é a série Harry, um hóspede do barulho. Um hóspede do barulho. Essa série conta a história de uma família que atropelou um pé grande e resolveu levar ele para cuidar em casa e ele acabou virando um membro da família. Bom, e depois dessa série também saiu alguns filmes que viviam passando na sessão da tarde, no cinema em casa. É, vivia passando aí esse filme do pé grande aí. Bom, galera, esse daqui é um bônus porque, na verdade, ele é dois em um. Você já vai entender por que é dois em um. É, tá bom. Bom, esse que eu vou falar aqui agora, eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas esse daí eu lembro, Pink. Esse daí eu lembro que passava. Bom, esse daqui eu sei que tem muita gente que lembra, mas também tem muita gente que não lembra. É verdade. Só que eu não podia deixar de falar desse porque, cara, esse daqui foi a série que começou essa onda aí da gente assistir séries, ser viciado em séries. Como eu disse, não existia Netflix, não existia internet, mas toda criança aprendeu a gostar de séries acordando no sábado e no domingo de manhã para assistir essa série, mano, fantástica que era a série do Hércules. Essa é a história do início dos tempos, uma época de mitos e lendas, quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles. É, a gente já tinha ouvido falar sobre Hércules, a gente já tinha visto alguns filmes, a gente já tinha ouvido falar sobre mitologia grega, Só que foi nessa série aí que a gente realmente aprendeu a história do filho de Zeus lá, que era odiado pela sua madrasta, a Hera, que era a rainha dos deuses. Ele rodeava o mundo combatendo os seguidores da perversa madrasta dele, Hera, a onipotente rainha dos deuses. Também tinha o seu fiel escudeiro lá, que era o Aiolos. Bom, acho que era Aiolos o nome dele. Bom, se eu estiver enganado, me corrija aqui. Não. Bom, eu disse que essa parte ia ser dois em um, porque essa série do Hércules fez tanto sucesso, cara. Aí eles resolveram fazer tipo um spin-off, assim, contando uma outra história à parte, mais ou menos no mesmo universo, naquela mesma época, na mesma temática aí de Grécia, deuses antigos. Só que dessa vez contando a história de uma mulher, era pra agradar os homens também, né? É claro. Bom, e muita criança. Achava estranho o nome na época, porque a gente fazia uns trocadilhos lá, que era aquela série sensacional, Xena, a princesa guerreira. Na época dos deuses antigos, uma terra sem lei clamava por uma heroína. Xena, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. Xena, a princesa guerreira. Bom, todo mundo fazia aquela brincadeirinha lá, falando que Xena era parecido com o Xana. E Xena conta praticamente a mesma história do Hércules, só que numa versão feminina. Ela também tinha uma fiel escudeira, que era a Gabriele. Que, aliás, se você não sabe, existe uma teoria que as duas eram, ó... É, era a briga de aranha ali. Só que, cara, a Xena aí fez tanto sucesso... Xena fez sucesso? É. Corta essa zoeira! Só que, cara, essa Xena aí, ela fez mais sucesso do que a série original, que era o Hércules. Tanto é que existe até hoje em dia um evento somente pra quem é fã da série da Xena. Como assim? Não entendi. É, tipo a Comic Con lá, só que só sobra a Xena. E acredite ou não, o nome desse negócio é Xena Con. É o quê? É, o nome do evento que acontece todo ano é Xena Con. Que viagem é essa, véi? Bom, eu sei que você vai vir aqui nos comentários já falar Ah, nossa, mas faltou um monte aí. Faltou você falar da Punk. Faltou você falar do MacGyver. Faltou você falar daquela série Oz. Faltou você falar daquela série Alpha, o E.T. teimoso lá. Bom, galera, eu sei que faltou bastante aí, mas eu nunca pedi pra vocês dar like aqui nos vídeos. Mas nesse eu vou pedir, cara. Se esse vídeo aqui chegar a 5 mil likes, eu faço uma parte 2, hein? Então, cara, já abduza o like aí. Bom, porque vai na parte 2 e você descobre algum fato estranho aí, como foi a Xena Con da Xena lá. Porque o que seria da vida ser uma boa história, né? E até mais! E aí